e fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal estamos de volta com o GTA V Online que a gente vai fazer hoje, vamos fazer as missãozinhas do fliperama para a gente estar acionando as nossas atividades, não sei como vai ser isso, mas vamos que vamos a gente está pegando como eu disse antes, como podermos abordar a essa coisa dependendo do que encontramos naquela cena, então seja um braço ou mais rápido que você goste a gente está prescrito a gente está pegando dois alagres mas não é tudo igualmente importante o carro está ligando para nós mas mesmo que você já conhece, nossos benefactores cobram o custo desta vida Onde que é gente, eu não marquei o negócio, perdi velho, meu deus, tudo bem aqui, caçando Bom, voltamos né, deu ruim lá na primeira vez que eu tentei, vamos tentar de novo, troquei de carro, pelo que me parece não tem que ir até um cassino, fazer alguma coisa, não prestei atenção Estamos chegando hein, estamos chegando, ai carai, não patinou, vou passar a mão, sacou Espera ai, use a câmera do celular para fotografar o ponto de segurança destacado pelo Lester, vira uma foto da entrada principal Ah, pera ai, não, pera ai, vai enxergar uma porra Eu nem to parecendo aquelas pessoas que vai entrar para hackear as coisas né Meu deus do céu, como é que tinha a foto aqui que eu esqueci Vamos lá É assim, é isso Enviar para o Lester 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 Ponte de segurança abriguado Tira uma foto da entrada principal Pô velho, mas essa é a entrada principal carai Por que que não ta indo? Ae, agora foi Ae, agora foi Oh, bando esse lugar velho No Ó, que carro massa velho Será que ele é carro da roleta? Que eu não to ligado ainda Olha, parece um Supra Ou Eclipse Não sei se to falando merda Tudo bem A ver Averigos Averigos Recurso de segurança Como que eu vou fazer isso velho, eu não sei Tem que ta pegando Subjetivo é guarda, leitor de acesso e câmera Beleza, eu acho que eu tenho que tirar foto da câmera, só que eu tenho que estar mais perto, entendi qual que é a parada, vamos lá, essa daqui não vai não, por que, por que que não vai, meu Deus, Ah tá, tem que pegar a referência do lugar, né, tem que ver com aquela parada, mais uma câmera ali no fundo, então tem que pegar uma distância boa, pra você verificar, entendi, eu acho que é aquela câmera ali, essa daqui são duas câmeras de entrada, aí tem o segurança ali, paradão, rolado, E não faz absolutamente nada, não é pra gente fazer isso, ah tá, aqui é o, ah achei a outra câmera, aqui ó, ué, como é, ah agora ele marcou ali, eu não sei se ele já tinha marcado, Mas temos que entrar ali e tirar foto lá dentro, lá ó, onde está marcado no mapa, eu tava boiando, 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 entrando tranquilamente com esse traje aí de, de hacker lá do, Eu tirei foto de onde você queria, velho A gente tem que tirar uma foto agora de uma porta, nos fundos do cassino, e aqui é o fundo do cassino, velho, já que é essa porta, vamos ver, de repente, É, eu acho que é essa Vamos deixar a área, né, vamos embora, porque eu quero continuar, a gente tem que sair da área, vamos pegar o carro e vambora Vambora, viu Aí, a gente já fez a preparação do cassino, agora a gente vai voltar lá pra ver o que a gente tem pra fazer de novo Chegamos no fliperama de novo, vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui Oh, mudou, velho, olha isso Ah, já tenho aqui as minhas máquinas, né, as máquinas que eu comprei Olha isso aqui, velho, tem como mexer nisso É, pressione aí pra saber sua sorte, vamos ver, vamos ver Caralho, que bizarro Caralho, olha aqui, ó Eu comprei quase todos os, os, é, como é que é o nome daqueles negócios ali, é Esses bagulhos de jogo aqui Mano, olha aqui o joguinho da moto, velho, a moto aqui, que massa Nossa, muito da hora, olha a televisão, velho, nossa senhora, enorme Olha o joguinho dos carrinhos aqui, velho, nossa, olha isso Massa demais, mais um joguinho de carrinho aqui, dá pra usar isso Todos esses jogos que tem aqui são pra jogar com outros players, né, então você entra aqui com alguém E eles, é, entram em outra máquina, daí se você joga contra ele, no caso, né Você não joga contra a máquina mesmo, isso é bem interessante Gostei, deixa eu ver esse negócio aqui, dá pra usar isso, velho Ah, tá, aqui você seleciona as rádios, entendi, mas não vou colocar isso não Decoração aqui do, do fliperão, ficou bem legal, velho Vamos lá, vamos ver aqui Deixa eu ver o banheiro aqui, como é que ficou Ó, o banheiro ficou da hora Ficou bem, elegante Vamos lá embaixo, ó, o bicicleta ali É, aqui a gente tem o próximo, né A próxima fase do nosso, nosso plano, nosso esquema Vai para Rockt Falls Hills, beleza Tomar um carro aqui pra gente chamar o Duke O'Dead Caramba, olha esse O'Dead aqui O'Dead A gente tá com o nosso Duke O'Dead, né A gente nunca larga ele Impressionante, é um carro muito bom, velho Tá louco É o blindado mais foda aí, da sessão mais rápido E a gente consegue fazer várias loucuras com ele Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tamo chegando, tamo chegando Procure pelo segurança na área Ah, é ali dentro Ah, acho que é aqui dentro, velho Olha aquele carro ali, velho, que doideira Rapaz Caramba, foda Usa o aplicativo de hack da Segura Server, beleza Ah, eu tenho que ficar me movimentando pra hackear o cara Mas provavelmente o cara tá em cima Meu Deus, olha isso Anúncio do celular do GTA V iFruit 9 e X Da hora, hein Meu Deus do céu Vá até o cassino Vamo lá agora, vamo pegar o Duke Então vamo lá A gente hackeou o segurança Eu acho que é pra entrar lá, não No cassino, né Acho que é isso Vamo lá, vamo lá Nossa, olha esse Drift Meu Deus do céu Meu Deus, eu ainda tô bom Que isso Depois de tantos anos Olha isso, pai Vamo entrar aqui no estilo Caralho, aí sim Se assusta não, velho Se assusta não É nós que tão chegando Opa, a gente tem que caçar ali um sinal de Wi-Fi, velho Meu Deus Estou indo até pro jogo Sou mestre nisso Vambora, vambora Não, Jair, tá bom pra que lado Pra isso Vamo pra lá, pra lá Vamo pra lá Vamo pra lá Tá bom pra estrada, sai É, pra esse lado Parece que vai Explodir esse negócio Aí, acessa aqui Ah, entendi Missãozinha chata, velho Meu Deus Vem aqui Só pra olhar isso Se bem que faz sentido, né Você tem que pegar os bagunhos pra ver onde que tá, né Então Oh my God De novo Deixa a área Meu Deus, GTA Pelo amor de Deus Preliminado o golpe concluída De novo Vamo lá Vamo fazer de novo O que tiver de fazer lá Porque eu quero Pegar a missão Principal aí Eu não sei se vai dar pra fazer nesse vídeo Ou se a gente vai fazer só as preliminárias, né Olha essa estacionada, meu irmão Isso tá louco Eu tô jogando demais Pelo menos no carro, né Mano, esse cliperama aqui Por foda, velho Isso tá doido Olha os quadros, velho Eu não tinha notado os quadros Olha isso Bom, a gente tem três tipos de De fazer essa missão, né Um furtivo e silencioso Um trabalho de disfarce Trapaça E o outro é pra arregaçar tudo Chegar metendo bala E foda-se Ah, foda-se Vamo de trapaça mesmo E... Já era Tenho certeza de fazer isso? Ah, você ainda pergunta, velho É eu que fico deciso mesmo, caramba Vai, vambora Gente, é foda-se Fala, aí me pergunta ainda É isso mesmo que você quer Eu já tô indecido, velho Segura, você vai precisar Criar uma história de Criar uma história de Para chegar você E para chegar você E para chegar você Out, também, se você Para evitar uma Fira-se Fira-se Olha isso Próximo e veja o que você quer fazer Agora, a crew Nós precisamos Eles aqui em Mission Control Organizando tudo com mim A gunman Eles vão usar seus contatos Para assustar Algumas armadilhas E se você tem O dinheiro Você também vai Para reduzir o calor Por causar uma distração Durante o get-a-away A driver They're gonna set up Your get-away vehicle And a switcher card To help you lose the cops If you wanna pay for one of those Better the driver Better the cars They can help you acquire Peckers My tribe They'll determine How long you get in the vault So Choose wisely Or, you know Deeply Your call O que o hack recebe menos Do que os outros Eu não tô entendendo isso Isso é discriminação, tá Olha isso O hack tá recebendo 3% Enquanto o motorista O atirador Eu tô recebendo 5% E a parte mais difícil É do hack Vamos lá Eu vou escolher Deixa eu ver aqui O que que dá pra fazer Aqui Eu não sei o que que é isso O que que dá pra fazer Mano Eu acho que eu dei enter Não era pra eu ter dado Que merda Eu fiz caca Eu fiz caca Nossa, tá de sacanagem Acho que eu vou ter que invadir o Ford Zanku Eu acho que eu vou ter que invadir o Ford Zanku Vocês tão me... Vocês tão querendo acabar comigo mesmo O cara tá querendo mandar eu ir lá pro Ford Zanku Você tá louco Ôh,oreAL Ô,fio Você tá louco Eu tenho que fazer o que exatamente nesse Ford Zanku Que eu não tô entendendo até agora O cara falou Só que eu não prestei atenção Coisa boa não é, né Porque... Se fosse, eles não teriam me mandado invadir a porra do Forte Zancur. Ah, eu tenho autorização porque eu tenho um hangar aqui. Menos mal, né? Menos mal. Então talvez não seja tão ruim assim como eu estava pensando que fosse. Ah, sério? O quê? Ah, adiantou muita coisa, né? Eu tenho acesso ao negócio se eu tenho que roubar o... O negócio ali, véi. Ah, meu Deus do céu. Vai, acelera! Traga eles. Mas você tem que desligar seu tail primeiro. Eu não quero terminar em uma lista de mortos de general. Meu Deus. Como é que eu vou desvistar os policia, véi? Eu estou dentro do Forte Zancur. Espera aí, eu vou tentar ligar para o Lester. O Lester é quando a gente precisa. Ah, você está de sacanagem comigo que não tem como? Pô, Lester. Você é um vacilão, hein? Vou ativar aqui uma habilidade. Vamos lá, uma habilidade. A gente está invisível aí na sessão. Pera, pera, pera. De onde que a gente sai, véi? Meu Deus. Estou com quatro estrelas, véi. Meu Deus. Como eu vou fazer para desvistar esses caras, véi? Helicóptero e as porra toda, véi. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Desvistar as policias. É fácil, né, gente? É a porra. Fácil pra caramba, né? Adeu o Lester, véi. Vamo lá, tio Lester, porra. Meu Deus. Não tem como. Socorro. Tá, morri. Será que aí eu volto? Como é que vai ser essa parada? Ah, o carro tá ali em cima, mano. Mas eu não volto, véi. Que isso? What the hell? De novo. A polícia me achou. Beleza. E agora? Como é que eu despisto isso? Nem morrendo, eu não despisto os bichos. Não tem nem como eu cometer suicídio. Ah, tem. Pera aí. Triste, né? Você não é tão triste? Ah, você tá de sacanagem comigo, véi. Eu morri. Me deixa em paz. Ah, você tá de sacanagem mesmo, porra. Mentira que eles bloquearam a pista. Ah, não. Mentira que eles bloquearam os dois lados da pista. Ah, como é que eu vou sair daqui? Sai fora, mano. Meu Deus. A polícia toda de Los Angeles tá atrás de mim, véi. Não tem como, mano. Como é que eu vou fazer isso? Eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu tenho uma parada ali. Vamos ver. Deixa em paz. Deixa em paz. Deixa em paz. Não tá mais. Não tá mais também. Onde que eu vou morrer? Ó, ó, ó. Meu Deus. Os caras não deixam nem eu chegar perto do carro. Meu Deus. Onde que eu nasço, véi? Não. Feliz. Vou tentar chegar naquele carro ali, que é meu também. Só que eu vou entrar lá dentro do... Do hangar lá. Do hangar das minhas aeronaves ali. Eu acho que dá pra entrar, véi. Não sei. Tá dentro do porto do hangar mesmo. Nossa, os caras tão tirando vida de mim demais. Meu Deus. Incrível. É carro. Nossa. O cara me arregaçou ali. Viu, cabrão? Não. Me deixa, gente. Pelo amor de Deus. Tô tranquilamente aqui. Sai, sai, sai. Sai logo. Por quê? Cadê? Eu não posso entrar. Mentira. Mentira. Mentira que eu não posso entrar, véi. Até agora. Fudeu, hein. Fudeu de vez mesmo. Não tem caça? Ah, tem caça aqui, mano. Vou entrar no caça. Ih, caralho. Já entrei em regação também no caça. Vamo, 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 vamo. Vamo, adianta, adianta. Vou morrer, véi. O cara ia te levar logo, véi. Meu Deus. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vamo, vamo, vamo. Meu Deus, caça? É. Tentaram jogar uma bomba ali em mim, véi. Não deu certo, não. Vamo pro, porciano, véi. Ah, mentira. a mentira mentira saber vou lá dentro e vou pegar o duke é o dead velho você tá louco não dá pra andar não os caras não deixam não 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 roda não feliz vai 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 mano vai acelera vai 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 que dá vai que dá deixa eu olhar pra trás pra ver se tá vindo alguém vai que dá vai que dá meu deus tá acabando aqui o negócio ah você tá de sacanagem tá de sacanagem comigo tá de sacanagem comigo eu caí no meio do oceano velho olha a distância que tá esse negócio ô GTA ô GTA vamos lá vamos coletar lá o bagulho ah senhor anda logo né ô missãozinha chata pra caramba hein meu deus do céu chata demais ainda bem que ninguém casquetou comigo né aqui na sessão não ia ser um problema a mais também mas ainda dá tempo ainda dá tempo então não vou nem falar mais nada não ainda dá tempo vamos iniciar aqui uma operação como é que é organização fantasma vamos lá a gente tem 3 minutos pra chegar até o nosso local não tem muita gente na sessão só tem eu ali de nível 300 então acho que o pessoal não vai mexer comigo não o carrinho lento meu deus do céu vai demorar muito demais mais carro de ficção uau desgrama volta chegamos finalmente olha a vó velho que massa ó os cara velho tá tudo aqui agora sim deu uma modificada aqui ó olha isso tem como usar o drone que da hora dentro do fliperama que massa velho minha garagem apareceu aqui vou colocar os principais carros de guerra aqui vou colocar aqui porque vai ser o lugar onde eu mais vou usar vai ser esse aqui agora provavelmente né tem bastante coisinha aqui tem uma van aqui que apareceu do nada não sei e é uma van muito foda gostei temos nossa central aparentemente a gente tem alguma coisa aqui pra fazer outras preliminares provavelmente é ali ó aqui deve ser o final né então como tá ficando muito grande esse vídeo eu vou deixar pra outro vídeo vou colocar parte 2 e a gente continua porque senão vai ficar muito longo e aí eu não vou conseguir gravar tudo de uma vez só beleza então o vídeo foi esse se você não é inscrito aqui no canal se inscreve deixa o seu like aí pra ajudar a gente que ajuda pra caramba comenta aí se você tá gostando dessas atualizações que tá acontecendo no GTA provavelmente vai ser vai ter uma atualização bem grande aí no final do ano então é isso galera deixa o joinha aí que é nóis e a gente se vê no próximo vídeo valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti